Olá amigos da TV Itajubá, um forte abraço a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Bastidores. Estamos trazendo mais um convidado. Wilson Batista Paiva, o Wilson do Povo, terceiro vereador mais votado com 1.050 votos. Você vai conhecer agora um pouco da vida deste nosso convidado. Wilson, seja bem-vindo ao programa Bastidores, a TV Itajubá. Obrigado, meu padre. Obrigado por estar aqui. Obrigado a todos os internautas da TV Itajubá. É um prazer imenso estar aqui, poder participar desse programa. Estou maravilhado de ver esse programa montado. Para mim é uma novidade, uma coisa boa para Itajubá, mais uma coisa boa para Itajubá. Tenho certeza que será a primeira de uma série de entrevistas que você dará aqui para a gente. Com certeza. Estarei aqui todos os dias que a gente for convidado, a gente estará aqui para prestar uns esclarecimentos. O futuro vereador a partir de janeiro. Wilson, vamos falar sobre a sua vida. Você é uma pessoa muito ligada à saúde desde a adolescência. Desde a adolescência. Isso, na verdade, aconteceu desde os meus 17 anos de idade. Eu já venho de uma família que também tem referência na saúde. Meu avô era médico, irmãs minha mais velha também era enfermeira, cunhado de enfermeiro. E muitos amigos, médicos, amigos da minha família. Eu trabalhei com a minha história em si, eu comecei como comerciante, trabalhando na padaria aqui do bairro São Vicente. E com 17 anos fui para Santa Casa, passear, fazer visita. E por incrível que pareça, a irmã na época, a irmã Irene, a irmã Marisa, gostou muito do meu modo, do meu desempenho. E me convidou para trabalhar. E praticamente já fiquei trabalhando nesse dia. Eu tentei essa data, é 1 de janeiro de 79. Lá eu já fiquei trabalhando, prossegui por 5 anos. Quase 40 anos, então, já exercendo essa atividade. Isso, na área de saúde. Ali eu trabalhei por 5 anos, terminei o ginásio físico-colegial, trabalhando na adição de Santa Casa. Em seguida, terminei o técnico de enfermagem e lá fui para o hospital. Em 84, adentrado no hospital, formei, vim terminar o curso meu de técnico de enfermagem em 85. Prestei o concurso em 86 na Prefeitura do Esporto de Saúde, por qual trabalhei quase 30 anos. Juntos nos dois lugares, eu permaneci 12 anos. Eu também trabalhei no hospital de 86, 87 até 96. Então, vê bem, de 84 a 96, eu trabalhei nas duas firmas, por 12 anos juntos. Sendo o hospital uma noite, tinha uma noite e não. E o posto de dia, naquele tempo lá, naquele começo, era o horário de 8 horas. Era de 8 às 17 ou de 7 às 16. Nesses 37 anos que você está trabalhando com a saúde, como é que você analisa a saúde em Itajubá? Já teve melhor ou ela é melhor hoje? As pessoas têm reclamado, mas isso é a nível nacional do atendimento na saúde. Como você, que trabalha diretamente com o público, como técnico de enfermagem, como é que você analisa a saúde em Itajubá naqueles tempos, anos 70, anos 80 e hoje, nos dias de hoje? Olha, eu analiso da seguinte forma. Naqueles tempos, era um pouco precário, né? Porque não tinha tanto prevenção como que se tem hoje, né? Por exemplo, aquele material que a gente tinha naquela época, não é igual ao de hoje, né? Então, hoje a gente trabalha com mais segurança, tem alguma dificuldade, a gente passa a perder algum material? Sim. Mas naquela época, parece que até a gente passava a ter mais, está apertado. Sempre houve uma dificuldade, assim, em materiais e medicamentos, tanto como na área de saúde e na área de educação. Apesar que hoje, com a tecnologia chegando, com a informatização, com tantas coisas, com tantos estudos, cursos novos que a gente fez, o que que diferenciou? O que que diferenciou? O que que a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais prevenção, né? Tem mais prevenção. E a gente trabalha, tem bastante material? Não. A gente trabalha dentro do possível, porque as coisas sempre... Nunca andou, se o país nosso, nunca andou com as coisas, com o farturão. Eu vou fazer isso, eu estou com um monte de coisa de... Para mim, fazer um procedimento. Não. Sempre foi na técnica. Eu trazia para a bandeja, para a mesa, ali, que a gente ia fazer, a quantidade certa. A gente nunca trabalhou em matéria de desperdiçar, né? A gente tem que trabalhar com economia, que eu fui treinado, trabalhar com economia, fazer um bom trabalho, um bom desempenho. E assim foi a minha trajetória. Então, hoje, as coisas estão difíceis? Tá. Mas está melhor que antigamente. Sabe por quê? Porque dentro da prevenção, você tem como evitar um monte de problema. Acidente, evitar pegar doença, evitar ser contaminado. Tanto como a gente e o paciente. Até o doutor Kenner, nosso primeiro convidado, tocou bem nesse assunto. O trabalho preventivo. Então, hoje, quando a pessoa trabalhar com a prevenção, manter a atividade física, tentar levar uma vida bacana, quando ele chegar numa determinada idade, ele já não vai acumular uma série de problemas de saúde. Isso, é verdade. E esse trabalho preventivo tem acontecido, de uma maneira geral, aqui em Itajubá? Ó, tem. Sim, na maioria das pessoas tem, porque eu também, principalmente as que eu conheci, né? Eu, por exemplo, não fumei, nunca bebi, sempre cuidei da saúde. Cheguei agora, tem já, nem vou falar pra todo mundo, minha idade é de 54 anos. Tenho pressão boa, eu não tenho problema, quase problema nenhum de saúde. Um problema que eu tenho é alergia, né? É uma coisa simples. Mas eu me cuido, evito usar perfume. Mas a gente cuidando da saúde, tomando uma medida preventiva, né? A gente chega com uma saúde boa, sim. Chega aos 40 anos, em diante, com uma saúde boa, e 50, bem. E a gente continuando com a idade, chegará aos 60, 70, com uma saúde boa. E por que não, né? É o mesmo, eu falo assim, ah, mas se a pessoa já tá de idade, não tem saúde. Não. Tem criança que não tem saúde, tem adolescente que não tem saúde. Hoje, 22 anos, 25, de 25 a 30 anos, é o que mais tá aparecendo pronto-socorro? É até o que mais procura, mas não é o idoso? Não é o idoso, gente. O que mais procura hoje, consultório, que mais procura pronto-socorro, na verdade, é de 25 a 35, 40 anos. O idoso é que já tá em casa, que é o que a pessoa já tá cuidando, ou ele já mesmo já se cuida. Agora, nessa fase de 25 a 40, é o que mais aparece, que é o problema de saúde, problema de colesterol, problema de pressão alta, problema de estresse. É o que tem mais acontecido. O público maior é esse. Bom, você mexendo com as pessoas na saúde esse tempo todo, e você chegou a ser a vereador. Bom, é, 1.050 votos. Vamos falar agora da questão política. De onde veio esse convite pra você ingressar na política? Quantos anos? Quanto tempo? Vamos começar a falar de política. Ó, na política, eu sempre fui uma pessoa política, né, venho tendo a minha família, minha mãe era também funcionária pública, professora, né, pública, e ela sempre gostou de política. Ela e meu pai, que inclusive conseguiram eleger, com o trabalho deles, com a amizade que eles tinham, eleger várias políticas famosas, então, tipo o doutor Eliano Chaves, Euclides Sintra, né, doutor Pedro Mendes, né, então, e vários políticos da época. Doutor Vicente, né, doutor Vicente, né, então, minha mãe, minha família, sempre era vinculada à saúde, apesar de não ser candidata a vereadora, né, porque naquele tempo não era convidada a vereadora, mas meu pai também teve convite, mas nunca quis, porque não quis se comprometer, né. Mas ele trabalhava em amizade, levava conhecimento aos outros colegas, vizinhos, então, ele fazia um belo trabalho e conseguia se eleger, ajudava em eleger os grandes políticos da época, que esses são os que eu falei. Então, eu sempre tive amizade com o pessoal, como eu trabalhei na vida pública, fui na Santa Casa, hospital, rede pública, então, eu sempre tive esse fácil acesso a ter amizade com as pessoas. Eu sempre procurei ser pessoa simples, carismático, né, eu sou natural assim, eu sempre fui assim, então, eu tenho facilidade de ter amizade com a pessoa, conversar e já procurar ver, servir no que a pessoa puder ali dentro daquele contexto, né. Aí, eu fui convidado, recebi o primeiro convite para ser político, ser candidato a vereador, pelo professor José Luiz, que foi para o PSDB, né. Aí, eu recebi esse convite, a política assustei, falei, ah, José Luiz, eu não sei se eu vou stopar, porque... Isso tem quantos anos? Isso já tem 12 anos atrás, exatamente, 12 anos atrás. Aí, eu falei assim, eu não sei se eu vou, porque eu gosto muito do meu trabalho, eu tenho medo de interferir, que isso eu possa me praticar, porque eu sou funcionário público, eu tenho medo que isso possa interferir o meu trabalho. Eu sempre como quis fazer um trabalho bem feito, né, então, eu nunca queria misturar. Aí, eu me filiei ao partido, né, do José Luiz, que era o partido do PSDB, passou um certo tempo, eu desfiliei, me filiei no outro partido, né, e não quis ser candidato. Eu sempre ajudei as pessoas, e eu participava de reuniões, tudo, mas eu nunca quis não ser candidato. O que que eu falava às pessoas? Assim, quando eu me aposentar da minha área de saúde, ou da rede pública, aí eu vou ser candidato. Inclusive, eu ajudei vários amigos aí a ser candidato, né, e que até, uns agora já foram eleitos, que foi gente que eu já ajudei, graças a Deus, e... Então, eu fui convidado e vim para o PHS. Aí eu recebi o convite, né, aí a Jaqueline, minha presidente, me convidou, e aceitei, e vim com a força de Deus. Você foi eleito com 1.050 votos pelo PHS. Você esperava uma votação maior, você ficou satisfeito com essa votação? Fiquei. Terceiro, mais votado, entre 17. Olha, eu fiquei muito satisfeito, né, graças a Deus, quero agradecer a todos os pessoal de Ketujubá, a todos os leitores, aqueles que me agradeciam ainda, eu estou, na medida do possível, agradecendo, encontrando, indo nas casas. Em seguida, da minha vitória, eu fiz a carreata em agradecimento, no bairro e nas ruas que foi permitida, né, para me passar, assim, porque a gente estava vindo já, também, já tinha feito a carreata em agradecimento ao povo. Aí eu fiz a carreata em agradecimento já, e estou agradecendo, continuo agradecendo a todos que me apoiaram, que me ajudaram, que acreditaram em mim. Estou muito satisfeito, né, agradeço a todos que votaram, e aqueles que não me votaram também, e continuo agradecendo, só de estar me ouvindo agora, já estou agradecendo a todos. Esse nome, Wilson do Povo, quer dizer, poderia ter saído como um outro nome, né, Wilson do Pochinho, Wilson da Santa Casa, enfim, mas como surgiu o Wilson do Povo? Eu penso aqui, Wilson, da seguinte maneira, o apelido do Povo é sinal que é uma pessoa conhecida, uma pessoa banquista e um líder dentro de um segmento comunitário. Você é esse líder? Você se considera esse líder, o Wilson do Povo? Eu me considero, me considero que vê bem, desde eu pequeno, eu sempre procurei, a minha filha, 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 me juntar a um pessoal do meu bairro, ao meu público. Desde pequeno, na escola, na escola, eu sempre brilhava ali na frente, juntamente com as professoras. No bairro, junto, eu me aproximava mais do pessoal da igreja, me aproximava mais do pessoal da igreja, a pessoa mais idosa, então eu sempre sou do povo. então, aí realmente, na Santa Casa né, aí depois juntamente no hospital sempre estava ali na frente, do povo procurando servir um, eu não separava essa pessoa, nunca separei ninguém de jeito que eu trato um, eu trato o outro com todo respeito e amor e dedicação então, como veio o nome Wilson do Povo? segundo as orientações que a gente teve lá no CTC na EFEI, o juiz explicou pra gente certinho, olha, não pode colocar nome religioso, não pode colocar apelido de futebol e nem muito menos com nome público eu, como fui funcionário público da prefeitura eu trabalhei os 30 anos na prefeitura eu não podia colocar, por exemplo, o Wilson do Pochim ou o Wilson enfermeiro, ou o Wilson técnico porque isso daria chance, então, tipo assim levando voto, né? usando o nome da instituição nome da instituição aí devido a isso que eu não quis não coloquei, aí veio a ideia na minha cabeça não, já que eu sempre, eu me trabalhei com pessoa idosa, adolescente, criança adulto, senhoras e senhores, eu resolvi colocar esse nome o nada mais justo que o Wilson do Pochim aí eu tô atendendo, quero atender a trabalhar dentro do contexto servindo a todas as pessoas no que eu puder, né? o que eu não puder e eu resolver vou buscar soluções com outras pessoas com os meus assessores enfim vou tentar aproveitar vou dar um exemplo o que que aconteceu pro internauta o que que aconteceu nesse último pleito eleitoral um exemplo o Marco Aurélio seria candidato Marco Aurélio candidato Marco Aurélio da TV Itajubá vamos dar um exemplo que a TV Itajubá seja uma TV do governo então o juiz entenderia que eu não posso usar Marco Aurélio da TV Itajubá porque isso poderia favorecer a minha eleição então então use Marco Aurélio da televisão use Marco Aurélio do rádio é a mesma coisa que com o nosso amigo o Wilson não pôde usar o Wilson do Pochim o Wilson da Santa Casa até pelo nome da instituição Santa Casa então através da sua assessoria através das pessoas que estavam empenhadas na sua campanha decidiram por o Wilson do Povo que no seu bairro já era conhecido por o Wilson do Povo que sempre eu procurei servir a todos nunca neguei um favor nunca neguei um chamado dentro da medida do possível sempre buscar o horário do meu trabalho dentro do horário do meu trabalho eu trabalhava dentro das técnicas certinho com os supervisionados tudo bem e fora do horário do trabalho eu ia onde me chamasse para ajudar um idoso uma criança uma aplicação de gestão uma verificação de pressão aferição de pressão e nunca cobrei e sempre prestei o carinho a atenção com a maior dedicação com respeito e profissionalismo é, então você então nessa sua vida sempre tem sido de procurar ajudar os seus amigos enfim aquelas pessoas mesmo não sendo do seu relacionamento no dia a dia a partir do momento que essas pessoas te procuravam você dentro das suas possibilidades procurava ajudar essas pessoas procurava com todo carinho amor e respeito e tem procurado e tem procurado trazer isso em prato hoje mais do que nunca agora e eu nunca parei atualmente você está atuando no qual o setor? olha eu estou aposentado eu me aposentei pessoal me aposentei em março agora nesse ano de 2016 me aposentei porque já concluí 40 anos de trabalho por tempo de contribuição pensei agora mas vou poder vincular agora a política poder dar atenção a pedido de muitos no meu bairro de Itajubá de vários bairros Wilson por que você não quer ser vereador? então agora estou graças de Deus estou eleito aceitei o convite batalhei para isso foi uma campanha limpa, honesta, justa indo de casa a casa batendo na porta com respeito e dedicação e amor e carinho e fui alguém que vem acolhido e foi solo no sapato mesmo de casa a casa porta a porta Wilson eu começando com o doutor Kenner citávamos a seguinte questão dos 17 vereadores que assumirão a partir de janeiro cinco são ligados à saúde assim como a maioria das câmaras das cidades tem o Joãozinho da farmácia o Pedrinho enfermeiro o doutor João aqui em Itajubá por exemplo tem você tem o doutor o doutor Kenner o doutor Ricardo que é dentista tem a Mônica veterinária ligada à saúde pública e tem também o Jorge o Jorge não então são cinco pessoas o Fabrício da farmácia o Fabrício da farmácia também logo estará aqui conosco então são pessoas ligadas à saúde então são pessoas que têm esse contato direto com as pessoas isso demonstra a carência às vezes da pessoa de poder conversar de poder ouvir quando ela tem algum problema de saúde com certeza nem se hoje você sabe todos semelhantes todos semelhantes a pessoa é carente então isso a gente vai procurar atendendo na medida possível por exemplo qual seria meu objetivo do trabalho foco meu meu projeto será vinculado à saúde e a todos e a terceira idade esses são os grandes projetos meus então isso a gente esses cinco profissionais da área de saúde a gente vai procurar desempenhar da melhor maneira possível porque o semelhante está ali para atender ele vem procurar a gente ele quer um apoio que é uma ajuda que é uma atenção é o que eu faço acho que todos os meus colegas também fazem a gente vê o que pode fazer e já encaminha ele com o médico levar uma atenção à unidade básica de saúde buscar uma receita e tal e ali procurar selecionar o problema daquela pessoa e ele ser atendido e ele fica muito satisfeito que ele é atendido na hora e isso que ele tem confiança e quer ser atendido exatamente o seu último trabalho foi qual o posto de saúde olha o meu último trabalho eu desempenhei meu trabalho 26 a 27 anos ali na na obeste do cruzeiro a gente ajudou a empregar ali o posto a gente começou com uma casa simples hoje tem uma unidade básica de saúde que é a unidade básica e PSF então ali funciona o PSF saúde da família e unidade básica saúde a todos ali no cruzeiro a gente trabalhou muito batalhamos para isso aí ser construído e graças a Deus está lá funcionando ali eu desempenhei uns 8 anos com um posto novo construído e dali eu fui transferido então o CAPSAD centro de assistência apoio psiquiátrico do Grados Acolizados eu trabalhei e desempenhei agora esses outros 4, 3 anos ali no MOUCHI você tocou num assunto muito importante até essa instituição que você trabalhou ultimamente e nós estamos notando cada dia que passa o número de pessoas nas ruas principalmente pessoas dependentes do crack e o crack eu acho que a questão do crack hoje eu acho que acima da questão policial hoje é questão de saúde pública porque são pessoas hoje que largam a família largam tudo e todos deixam de fazer a higiene e ficam pelas ruas somente em função de se pedir uma quantia de dinheiro para poder fumar pedra quer dizer como é que está hoje em Itajubá essa situação está uma situação grave e a saúde as entidades de saúde de Itajubá tem trabalhado muito em cima disso e a demanda é muito grande muito grande já trabalhei com isso aí no Capes AD é a procura enorme é enorme sabe a Sabi está lá sempre procurando a gente a demanda é muito grande está lá o doutor Wilson o doutor Marcelo Caldas também trabalhando a doutora Mon tem uma equipe muito boa no Capes no Capes AD uma equipe maravilhosa a Jaqueline que foi a diretora continua sendo a diretora da farmácia e diretora ali do Capes é uma maravilha o trabalho dela e a demanda é muito grande e as clínicas hiper lotadas a fila é muito grande e o paciente é bem impossível é um paciente difícil a gente faz de tudo para ele às vezes ele abandona o tratamento porque ele foge e vai embora ele escapa dali e vai embora para a rua de novo existem bastante clínicas aqui na região ou faltam também faltam várias não tem bastante tem bastante as igrejas elas fazem o trabalho as igrejas estão vinculadas junto a prefeitura tem um trabalho maravilhoso a secretária de saúde tem um trabalho dar maior apoio a prefeitura está em cima está vinculada tudo está ajudando e quando não tem clínica e quando esse paciente está com muitos problemas aí os jurídicos trabalhando junto a parte social a parte jurídica a parte médica tudo junto não é um trabalho só da saúde não é principalmente atendendo as demandas de urgência que são as demandas vindo do fórum isso aí é imenso lá tem a demanda grande vindo do fórum tem aquele que é para ser internado antes de ontem que vem corrido de tanto lugar de tal lugar está com problema na família problema na justiça tem o menor que é bastante acompanhado pelo centro social que é encaminhado certinho com o conselho dos seus 16 futuros colegas conheço conheço cada um deles são pessoas maravilhosas também empreitadas aí para desempenhar um bom trabalho na Câmara de Espanha com certeza estaremos desempenhando confiscando legislando e focando dentro do projeto cada um tem seus projetos eu tenho o meu o outro deve ter o outro e a gente está aí para dar atenção a todos serão 13 13 novos vereadores dois que já foram vereadores estarão retornando quer dizer você acha que vai ser uma Câmara uma Câmara nova uma Câmara com grande preenchimento Deus quiser vamos empenhar um belo trabalho fazer o possível eu vou dar o melhor de mim para desempenhar o meu trabalho que tenho certeza que cada colega meu também fará o melhor de si Wilson você já procurou ou foi procurado pelo prefeito você fez parte da coligação o PHS fez parte da coligação que apoiou a reeleição do Rodrigo Reira já foi procurado por ele ou você já o procurou já procurou o Rodrigo Reira para agradecer para parabenizar pela reeleição dele ele e o Cristian Gonçalves que me receberam muito bem no gabinete dele ele me agradeceu me parabenizou também eu parabenizei ele já conversamos bastante sobre esse assunto e estamos aí e como cada um dos colegas que foram eleitos a gente já se encontrou a gente conversou e a gente já tem que se encontrar a gente já se encontrou na Câmara já se reuniu já estamos se preparando para o dia primeiro e tem a diplomação também a diplomação que vai ser agora em dezembro a diplomação então já aconteceu já aconteceu uma reunião já entre até os próprios funcionários da Câmara com vocês futuros vereadores já para acertar alguns detalhes alguns detalhes com certeza e qual será a sua bandeira um projeto que você vai brigar para que possa acontecer dentro da Câmara de vereadores olha é atenção à saúde e à terceira idade você acha que está falho por que não é que está falho é para ter mais a gente vai ter vigiar mais trazer isso em plática ajudar mais porque o idoso às vezes não tem tanta atenção que devia ter por exemplo principalmente para socorrer perlocados então a gente ter um programa da gente trabalhando junto aí eu creio que isso vai ser bem melhor a V1 vai ver um desempenho melhor nós conversávamos aqui em off antes da nossa programação eu acho que falta para entramar em relação à terceira idade um projeto que mantenha as atividades na marginha tem uma casa da própria prefeitura que tem o artesanato mas eu acho que falta aquela atividade de rua aquela atividade de rua incentivar junto com o professor de educação física já especializado em trabalhos com pessoas da melhor idade e fazer aquele trabalho com aquele pessoal de manhã cada dia visitando uma academia de rua fazendo aquele trabalho bacana respirando aquele ar enfim para que as pessoas da melhor idade possam ter realmente aquela uma vida sadia exatamente porque na verdade também tem muitos pessoas que graças a Deus tem de uma educação familiar cuida da saúde já vem cuidando da saúde foi o que eu falei antes no começo mas também como tem aqueles que infelizmente a gente tem muito pessoal de terceira idade que ainda está para a rua não tem família abandonado ou é alcoolizado ou não tem família abandonou a família ou deixou a família por causa de hidrópica de bebida tem muitos assim também que a gente tem que ter correr atrás desse pessoal para trazer ele para uma saúde legal uma sociedade legal eu acho que até essa questão da atividade física a questão da educação envolve não só terceira idade mas para evitar que jovens adolescentes também possam se atrilhar no caminho certo dentro da medida preventiva vai dar um final bom porque o trabalho preventivo mostra o caminho errado que a pessoa está tomando e hoje em dia também você tocou no assunto falando terceira idade e relacionamento com drogas hoje em dia existem pessoas que nunca até os 50 60 anos nunca usaram drogas e começaram a se drogar a partir dos 60 anos isso é real gente é o que mais tem é o que mais a gente conhece então a gente está focando dando educação ensinando ajudando vendo o problema ver que a gente possa resolver isso aí trabalhar em cima disso aí exatamente e a campanha como é que foi a campanha em si como é que você analisa essa campanha foram apenas 45 dias você trabalhou quanto tempo desde quando você filiou no PHS ou você trabalhou apenas os 45 dias para alcançar esses olha a gente procurou trabalhar dentro da medida da lei a gente nunca focamos na lei dentro da lei com o supervisionamento acompanhamento da minha diretora do presidente do meu partido e a gente até peço meus agradecimentos ao doutor Zambrando ao Ricardo Zambrando nos deu muito apoio né que ele é do PV mas deu muito apoio para a gente nos orientando a presidente minha e a gente a gente foi seguindo esse supervisionamento né desempenhando nosso trabalho então dentro dos 45 dias nada não podia antes então a gente trabalhou dentro da meta certa dentro daqueles 45 dias ali em si a gente teve que foi a partir da convenção que foi no major a partir do que nós éramos pré-convido pré-eleito pré-candidatos pré-candidatos aí depois teve os dias que a gente vai falar a partir de hoje pois eles já são candidatos então foi um prazo muito curto né talvez que o Brasil não esteja passando uma fase muito boa então foi uma campanha mais curta da história né quer dizer que a gente primeiro era 3 meses né e aquela campanha de não pode isso não pode aquilo não pode isso não pode aquilo o material nosso ficou pronto quase que uns 25 dias antes só a gente teve que correr atrás e a gente indo nas portas nas casas né o bairro é bem grande eu tenho muitos conhecidos em Tejabá foi o que eu falei para o meu prefeito para o meu pessoal uma terça parte das pessoas que eu conheço menos de uma terça parte deu para me ir atrás na medida do possível igual você falou o material chega demora né a demanda a gráfica a gráfica às vezes não consegue cumprir o prazo o material chega atrasado quer dizer vocês trabalharam com banner com alguns banners também com santinhos né foi mais com santinhos pra onde tem ali a vida da pessoa a vida da pessoa foi o seguinte o trabalho foi feito assim né o banner agora muitas coisas não pôde mais usar a gente ganhou várias coisas saíram sete cartazes para colocar no muro tal lugar com o tamanho determinado emitido perante a lei foram sete cartazes para botar na casa sete papel e sete adesivos para colocar atrás do carro todos cinco né foram cinco apenas e os santinhos que a gente teve foi ganhado um candidato ou outro usou carta de som se chegou a usar carta de som alguma coisa não usei carta de som minha campanha foi indo mesmo só no sapato batendo na porta de cada um e eu agendava antes na medida do que eu pude pelo devido tempo era de cedo até meia noite às vezes as pessoas estavam esperando elas faziam questão de dizer Wilson eu estou te esperando você é aqui então eu fazia questão de ir eu e meu cunhado a gente fazia força de ir com a equipezinha a gente ia na medida que possível a gente ia na casa da pessoa até na sexta-feira antes na quinta-feira antes até as 10, 11 horas da noite a gente estava ali antes batendo na porta tentando chegar na medida que possível na casa de cada conhecido não foi fácil foi corrido mas a gente tentou fazer na medida que possível ir na casa de cada um e ficou infelizmente muito desconhecido que não deu pra chegar na casa você teve votos aí na cidade toda? tive votos em todos os bairros eu tive votos um pouco de cada bairro no Cruzeiro foi mais o Cruzeiro meu foi muito bem votado até pelo seu histórico no bairro do Cruzeiro pelo histórico do bairro do Cruzeiro fui muito votado e tive um pouco de cada bairro agradeço a todos de coração mesmo agradeço a Deus primeiramente e a todos com carinho e amor que acreditaram em mim pode continuar acreditando o que eu puder fazer será feito com carinho e amor e o que eu não puder Deus estará me ajudando honrando ajudando a fazer isso bom, então daqui a cerca de 45 dias você estará tomando posse aí como um novo vereador na cidade de Itajubá gostaríamos mais de uma vez gostaria de parabenizá-lo parabéns e fica à sua disposição para você mais uma vez fazer aquele agradecimento às pessoas que colaboraram direto ou indiretamente com o seu trabalho com a sua campanha e aquelas pessoas que torceram por você e que tem aquela esperança que você fará um grande trabalho junto à Câmara Municipal de Itajubá muito obrigado a todos os internados aqui de Itajubá da RedeTV muito obrigado obrigado a Marquardes obrigado pelo espaço e agradeço a todos uma boa tarde que Deus abençoe a vocês todos e mais uma vez muito obrigado um beijo enorme a todos esse foi o vereador Wilson Batista Paiva o futuro vereador Wilson do Povo terceiro e mais votado de Itajubá com 1.050 votos e nos próximos dias estaremos recebendo mais um convidado aqui na nossa programação forte abraço a todos os amigos da TV Itajubá eu deixo o convite a vocês a todos os internautas que estão me ouvindo eu estarei tomando posse dia 1º de janeiro ali no Teatro Municipal com certeza será em frente à Prefeitura no Itajubá conto com as suas presenças um abraço a todos gente até lá